o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vídeo para vocês nesse bolo galerinha do bagulho do bagulho do bagulho do bagulho continua a ponto que demorou deixa eu ver a cara dos caras de nata cara de cracudo um cara de macaco até cubanos outro cara de e esqueci vamos lá galera vai começar aqui mais uma corrida do bode não vem só o cara que aquele que ali a escada de calica de calica de cara tá ali a cara ali tá todo mundo de antes tem um cara ali atrás com um carro esquisito da porra ele tá de chutar velho chutar velho o cara tá de chupar velho doidão cara esse não entende cara sai de nada sai louco o mercena o que que eu fiz a caraca já ampearam o dato velho cara você é muito filho da puta então agora mano vai velho ele rodou sozinho o dato rodei sozinho não é o cara que me rodou cê maluco é ruim morri um artilheiro no dato cara me rodou me vai porra nossa o cara tá se mano tá se batendo ah mano cara me pegou no no dragão no rar ai vai explodir o carro mano demora pra caramba restaurar quando explode porra ô até cubano sai da frente parça caralho é mó ruim essa câmera cara essa câmera é horrível ah não mano ó o pé de pé horrível ah não essa câmera horrível mano é ao contrário esse bogeu aqui eu nunca tinha visto ah de nata ó tudo cagado assim ó porra de nata vai tomando seu cu velho tá de um vácuo porra de nata vacu é difícil ele é bem ele é mal feito mas é da hora que é um desafio né mano desafio do dragão parça nossa um toquinho mano tem que ter mais velô mano o checkpoint cara fez o cara botou até um esquema lá pra segurar o carro velho vai pegar mais velô agora vai vamos embora família aí mano chega o carro sobe demais velho e nata já tem a manha já é eu fiz oitenta a passei não sou minto sou moço velho caralho tiozão passei lindamente no barulho barulho ali mano muito cagado velho chupa é difícil controlar o carro velho caralho mano a entrada de a entrada tem que ser muito alta velho eu tô batendo o cara ramelando velho o louco o cara arranjou mesmo pior mano mesmo pior fui falou falou família mentos like favorita é nós passei o dinata vai passar agora olha lá eu tô na câmera dele olha que coisa linda ó passou o dinata boa dinata caralho só nós terminamos o bagulho velho aí sim aí é top hein então vai lá do terceiro pro primeiro vamos lá dando tchau falou galera like favorito em todos os vídeos se esquece de se inscrever se inscrever se inscreva nos canais dos bonde dos mintos e até a próxima foi falou galera falou família valeu pra todos é nóis fui é isso aí galera então se você gostou aquele like favorito pode dar uma avaliação na divulgação dos canais lembrando que o bonde dos mintos estará em todas as descrições caso não conhecer convido a conhecer todos os canais e deixando aquele like maroto valeu até o próximo vídeo forte abraço beijão nessas suas bonas gostosas e gordas e fui valeu até o próximo vídeo 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 valeu até o próximo vídeo